Toda vez que eu apresento essa banda, eu faço questão de falar Galera, se liga, agora é a vez do Jamil, o Jamil tá entrando Jamil na área, tudo bom, Manu Góes? Isso aí, pô, felicíssimo, né? O primeiro Cabo Folia ao lado do meu parceiro Levi Lima, nova formação da banda A gente que vem aí de tantas conquistas, assim, tão pouco tempo, tá tudo tão bacana E Cabo Folia é um evento muito importante, um evento muito grande Um evento que já é tradição, assim, tradicional A gente sabe da importância e da grandeza desse evento Então a gente tá numa expectativa super positiva, animadíssimos, assim Estamos aqui no camarim esperando a hora pra lascar a zoa, como a gente fala lá na Bahia Bom rever, bom te rever, muitas vincarentas desse Brasil aqui E agora é um prazer de conhecer o novo vocalista, a nova voz E ó, mulherada, acho que a mulherada vai gostar, hein? O que a galera pode esperar hoje de Jamil? Rapaz, pode esperar muita alegria, eu tô muito feliz porque é um evento que eu sempre quis cantar E vai ser a primeira vez com o Jamil agora E a gente tá muito feliz, não só de estar aqui hoje Mas a gente tá no Rio de Janeiro fazendo outros shows também durante esse final de semana E eu espero que vocês se divirtam igual a gente vai se divertir Porque o repertório tá muito bom A gente tem vários motivos pra celebrar, pra comemorar hoje Color e Papel é a música baiana mais executada no Brasil inteiro hoje E a gente vai cantar ela aí com a galera hoje Falando de música mais executada, né? Tenho que levantar aqui a bandeira E um salve a todo mundo que tá escutando agora a Rádio Litoral Assistindo a TV Litoral, pela TV, pelo site, pro mundo inteiro Eu tenho que dar um salve aqui aos compositores desse país Temos dois aqui, peso pesado, esse cara aqui Quantos sucessos já trilharam Pra vocês que estão em casa Sou praeiro, por exemplo Durante dois anos foi a música mais executada em shows do Brasil Tô mentindo? É uma verdade Praeiro foi uma música que em 2008 e 2009 Foi a música mais executada no país Era bom, né? Bom pra caramba E continua sendo uma das músicas mais executadas, né? Sempre, em todas as micaretas, todo mundo toca Virou o hino das micaretas realmente Foi uma música muito forte E eu tive a felicidade de fazer essa música E hoje a gente vai fazer um bocado aí A galera tem um bocado de praeiro solteiro aí, guerreiro Esperando a gente tocar E a pergunta que não quer calar no Cabo Folia Maurício Dutti, que horas o Jamil vai parar de tocar? Quantas voltas? Ficou o enigma das voltas do Jamil no Cabo Folia Cê sabe disso? Tô sabendo, inclusive tem uma amiga minha Que disse que o nome aqui é Jamil e uma voltas Mil? É Então vamos ver se a gente completa essas mil e uma voltas hoje aí Rapaziada, sou fã de vocês Obrigado Bom te ver em todo lugar aí Nos encontraremos em breve lá em Salvador Obrigado pela cobertura, obrigado aí A casa tá sempre aberta pra vocês aí É isso Cabo Folia 2012 É Rádio Litoral É TV Litoral Ao vivasso Vou dar pra vocês um brinde aqui, ó Da Fiat Automotive Ah, legal Se beber, você que tá em casa e tá assistindo, não dirija Toma mano góis E a chave A chave? A chave Aí fica por conta do diretor Fica por conta do diretor Cabo Folia 2011 Com você, ao vivasso Fui!